Oh, slow Cara, eu odeio ser questionado, velho, sério Eu sou tão narcisista a ponto de achar que tudo que eu falo é certo Tipo assim, esse cara não teve ido mid quando eu falhei E ele ter ido quando eu falhei pra ficar bot Tô com vontade de... De... Dar um abraço nele Cara da hora É a Lucy, é a Lucy Eu pego a Lucy Eu tô sem... E aí